E aí galera, fala aí, aqui é o Luke, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, acabou de lançar nesse exato momento o rap do Albido, mano, de Ben 10, uma forma suprema, Iron Master. Pelo que eu vi na thumb, é o Albido aí, baseado no Ben 10 Ominiverse, tá? E também pelos spoilers aí que o Iron soltou aí nos stories do Igonadica Suprema, entre outros aí. Mano, quando ele postou isso, mano, que ia ter um rap só do Albido, cara, eu fiquei rapado demais, mano. Porque na moral, mano, o Albido é um dos melhores vilões aí que tem na frinquedo do Ben 10, né, sem sombra de dúvidas. É, e também, mano, o rap dele, o rap do Albido e dos isqueles do Vilgax, mano, deu mais de um milhão de views, cara. Então, mano, merecido demais, né, o Albido aí, tem um rap exclusivo só pra ele, mano. Então vamos lá, chega de conversa, bora pro rap. Link do vídeo original na descrição, demorou? Letra, tonzinho. Guitarra, Silveira e Simeone, edição Snow. Nossa, mano. Ah, o Otávio Sigs. Igonadica Suprema. Caraca, mano. Olha a edição disso, na moral, velho. Snow manda muito, mano. Igonadica Suprema, mano. Os melhores Supremos que teve o nome Universo, na moral. Verdade, verdade. Não é Normossauro. Vaxa Sauriano Supremo. Tomzinho, né? Não é Normossauro, é claro. Hum, vai, quem pegou, quem pegou? Supremacia e alienígena. Nossa, a edição de chamas ficou muito legal, mano. Macacacarinha Suprema. Ah, nossa, velho. Mano, é um macacarinha preto, velho. Que da hora que ficou, mano. Mano, que irado, velho. Ah, não falou o primato que acompanha. Ah, tô trazendo terror, porque pra mim todo dia é tempo do caçador. Sem temor, ele começou a tentar achar o portador, mas em meio a investido o seu relógio, deu um defeito. E ele ficou preso daquele jeito. Esse não sou eu. Vou tirar o relógio daquele infeliz. Nossa, mano. Olha esse grito do Iron, na moral, velho. ROT BRANCO. Nossa, velho. Apoplexiano, né? Meu Deus, mano. Mano, sensacional, velho. Ah, não podia faltar, né, velho? É o KES agora. Olha essa arte, mano, do Eco-Supremo, na moral, velho. O que destaca em todo o meu corpo. Mexer comigo é pedir para ser moro. Multiplicação com o controle do som, mas ainda tem potencial para progredir. Pra mim isso é certo. Começa o inferno sobre a nossa batalha. Pois é, eu venci. Pois é, eu venci. Fred Tronic. Grava ataque vermelho, maluco. Tudo que tô levantando. E pra mim tô puxando. Controlando a gravidade como o planeta. Vomita própria. Você não tem chance. Grava ataque supremo é muito irado, mano. Sem dúvidas. Incrível. Incrível. Sensacional. Esplêndido. Meu Deus. O que que é isso? Com os supremos, mano. O Alvido é incrível, mano. O Alvido é incrível. O que aconteceu? O que aconteceu? O meu corpo mudou. E tudo só violou. Quando eu fiquei preso nessa forma. Oh, rei. O mano só trazia problemas. Eu não teria pena. Porque eu sou. Uma forma só. Nossa, mano. Esse grito forçado assim, mano. Fica muito bom, velho. Galvaniano. Supremo agora. Snowed tá demais, cara. Dá pra atacar isso não, velho. Na moral, mano. Alvido Supremo. Senhor amado, velho. Caraca, mano. Bom demais. Na moral, mano. Cinco minutos. Pessoal, próximo vídeo. O react aí do feedback do canal do Papairo da Batata. Demorou? Cara, ficou muito bom. Mas muito bom mesmo, cara. Sensacional, mano. Que trampo incrível. Na moral, velho. O Iron Age tinha lançado também nos stories. É uma previazinha aí do Otávio Cinco cantando, né? A parte aí do Iguana Ártica Supremo. E, mano, ficou muito maneiro. Muito legal as referências aí que ele teve, né? Tipo, na parte do Normossauro, que teve lá a referência do Rap do Supremacia. A parte do Grava Attack também. O Cass. Mano, a parte do Cass do Egueta Supremo, do Albido, mano. Incrível também. Essas fuarts aí novas. É do Macaco Aranha Preto e do Rat Branco, mano. Incrível também. Ficou muito bem feito. Porque eles em si não aparecem, né? Na série. Então, esses aí são umas fuarts baseadas aí como seria, né? As versões dele normal. Porque o Albido aí, nenhuma hora, ele virou esses aliens. Iron Mass e o Papairo sempre inovando, mano, com esses raps. Na moral, mano, o Iron com beat, a mixagem dele. Mano, a voz do Iron nesse rap que eu falei pra vocês, né? Desse grito forçado, mano. Ficou muito bom. É muito legal. O Tomzinho também, mano. Cada vez com a letra, mano. Superando cada vez mais. E agora é só esperar aí, né? Eles lançarem o karaokê pra eu e o Luiz e o Derpinho fazer live cantando. Aí o rap do Albido. Vai ser muito da hora, mano. Bom, galera, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like no canal. Também comente aqui embaixo, tá, pessoal? Por favor, quero saber as opiniões de vocês sobre esse rap incrível do Albido, demorou? E link do vídeo original na descrição, demorou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. E fui! Esse não sou eu Vou tirar o relógio daquele infeliz O que aconteceu? Sincronizado com o portador do Omnitrick O meu corpo mudou e tudo só piorou Quando eu fiquei preso nessa forma Oh, rei Mano só trazer problemas Eu não terei pena Porque eu sou Uma forma suprema Essa é a forma absoluta de um alvaniano A sabedoria além do espaço e o tempo Quero que saibam criaturas Desistam dessa luta Se mutiam, mas sábio não por muito tempo Demorou o nome de quem fez o Super Omnitrick Que conseguiu fazer tudo aquilo que ele quis Em busca de...